No vídeo de hoje é o seguinte... Ai, pera, eu coloquei o dedo na câmera e foi de novo. Ai, meu Deus do céu, Void! No vídeo de hoje a gente vai trocar de personalidade. Todo mundo do vlog, gente. A gente já trocou. A gente já trocou. Eu gostei, amiguinho. Responsabilidade. Essa é baixinha, né? Peraí que eu vou agachar pra você, vai. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Bom, rapaziada. Baixa aí, gente. Baixa aí que ela... Bom, rapaziada. No vídeo de hoje os Rosas vão trocar de personalidade. A gente já trocou, na verdade. A gente já trocou, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho senso, né? Galera, é o seguinte. Cada um vai ter a personalidade de cada um. Por exemplo... O Void é a Emily. O Robson é o Léo. A Kathleen é o Robson. E meu mozinho... Não, meu mozinho não. Eu tô confundindo o todo na cabeça. O Léo é a Kathleen. É isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Você não falou que é você? Pelo amor de Deus. Eu faço esse negócio direito. Eu sou o mais insuportável daqui. Ô, 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 Kathleen. Você tá grávida de novo? Não, eu tô grávida de novo. E eu não tô sabendo, amor. Sim, gente. O nome dele vai ser Carlos. Acho que não. Acho que não. Mozinho, o que você tá fazendo? Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu tô organizando as coisinhas do meu filho, que é do da vizinha. Que linda, meu amor. Você é linda. Eu tenho que preparar uma segunda cama, porque como agora tá vindo outro bebezinho lindo, a gente tem que colocar um segundo berço, entendeu? Amor, você é linda. Eu não falo assim, não? Viva, você fala assim. Continua, princesa, mostra. Tudo bonitinho aqui, ó. Pra vir os dois filhos super bem e saudável. Você é linda, meu amor. Eu te amo tanto. Oi, gente. O meu amorzinho lindo tá arrumando lá as coisas do nosso filho. Agora vamos ver o que que o Leozinho tá aprontando, gente. Sério, ele é cada ideia maluca que ele faz. Então vamos lá ver o que o Leozinho está aprontando. Ô, mano, Zé, o que que você tá fazendo? Leonardo, o que que você tá fazendo? O que que é isso? Mano. Fica aí. Leonardo. Vamos lá na rua? Ah, não, vamos gravar, velho. Leonardo. Leonardo. Gente, responsabilidade. Vamos lá nessa casa. Amiguinho, o que você tá fazendo? Eu sou seu namorado, burra, burra. Eu sou seu namorado. Poteto, o que você tá fazendo? Mano, na moral, eu vou subir desse canal. O meu filho não pode nascer vendo isso. Tem que ter responsabilidade, gente. Eu tô fazendo shorts. Responsabilidade, gente. Tá fazendo shorts. Mano, na moral, pra mim não dá. O clássico, o clássico. Amorzinho, desce daí, poteto. Tá bom. Amiguinha, vamos tomar uma açaí? Ai, vamos. Gente, recontabilidade. Amorzinho, sai da sacada. Sai da sacada, vai lá pro quarto. Vai lá pro quarto. Tá calorzinho pra você ficar aí. A sua pele ultravioleta maravilhosa. Não pode pegar sol, minha princesa. Robson, você tá aí sem fazer nada, Robson. Gente, eu acabei de lançar uma música. Tá em todas as plataformas digitais. Mozeiro! Quer dizer... Minha irmã! Minha irmã, o que você tá fazendo? Só quieto, né? Você é minha irmã? Ah, entendi. O que você tá fazendo? Você tá virando mortal? Você não pode virar mortal? Responsabilidade. De cabelo rosa, boné pra trás. Deixa que eu posso fazer isso. Ai, gente, pelo amor de Deus, velho. Acha que sabe cantar, meu. Gente, boa ideia. A gente podia pular, aí a gente podia pular na piscina. É isso aí, cara. Vamos lá, pular, vamos, vamos. É isso aí. Não, não. Pô, teto! Responsabilidade! Nossa, eu achei muito radical, velho. Tipo assim... Mano, eu vou fazer assim. Eu vou preparar uma... Amiguinho, amiguinho, o que você tem a dizer sobre isso? Amor, amor, eu tô passando mal. Vida, 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 vida! Gente, para, por favor, para de gravar. Vida, meu amor, meu amor! Ai, que drama, gente. Pelo amor de Deus. O Leozinho, ele não presta. O Leozinho não serve pra ser a quieta. Ainda que levei. Ai, eu tô bugado! Você vai ganhar a blusa? Agora você é o Rob, você não é a Queda. Ah, tá. Nossa, gente, vamos... Cadê a Bibi? Ô, Zê, na moral, vamos gravar, Zê! Vem, vem! Para de fofocar os dois. Vamos gravar, foco, mano! Pode ser licença, olha só. Foco, mano, na moral! Não, eu não vou focar. Pois, 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 pois! Ai, eu gostei! Você tá roubando o meu namorado? Ai, eu gostei! Mano, na moral, eu não tô vendo isso que eu tô vendo, né? Na moral. Vem do mundo a rodar! Eu sempre fui assim! Véi, que show de horror! Eu sempre fui assim! Que show de horror! Minha irmã! Minha irmã, a gente tá dançando errado, minha irmã! Olha só, minha irmã, eu tenho um jeito de dançar britânico, entendeu? É por isso que é diferente de dançar qualquer outra coisa. Não, ela valeu cantar! Não fala assim com a minha namorada! Proteto! Responsabilidade! Zé, apagada, é o seguinte, vamos fazer uma outra voz com a Emily. Ela é minha amiguinha. Não importa, não importa, vamos lá. No final do vídeo, você saberá. Tá. Vamos lá. Robson, é o seguinte, o que... O que a Emily mais gosta? Bolsa. A minha amiga adora bolsa. Bolsa? Pega uma bolsa dela. Não. Ah, você vai pegar? Não vou. Essa daqui é a coleção da minha amiguinha. Quanto custa uma parada desse aqui? Quanto custa uma parada disso? Essa daqui é da Prada. Ela pagou 30 mil reais. Eu faço uma igualzinha com dois reais. Escolhe uma aí pra não ficar problema pra mim Essa aqui Quanto custou essa? 400 Só que dividido por 10 20 mil reais? Isso mesmo Olha ali, a Emily tá ali, tá vendo? Eu não vou jogar, vai Não, eu jogo, deixa comigo essa parte A Emily tá ajudando, a Emily tá ajudando Grava aqui, grava aí Eu gravo você jogando Ai meu Deus, olha essa bolsa Oh my God Você faz assim Gente Responsabilidade Amiguinha, a culpa foi do Void Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Vai cumprir, vai cumprir isso aqui Vai cumprir Vai, vai, vai Vem cá Viu Deus, ela tá vindo Ela tá vindo Você sempre passa dos limites da trollagem Você não viu você este nenhum Estrela, vem cá Vem cá, Estrela Estrela, estou sem Estrela Vem cá Vem cá, Estrela Estrela, vem cá Mano, nem a Estrela Nem a Estrela Mano, nem a Estrela Aguenta essa menina Na moral, papo reto Cadê meu filho? Gente, é o seguinte Voltando a ser Void aqui rapidinho A Emily Achou que ela ia me trollar Mas a bolsa que tá ali dentro É dela Então, sem ser eu Eu continuei sendo o Rio das Estrelagens? Foi isso que aconteceu? Amiga, amiga, olha Eu peguei a sua bolsa Ai, obrigado, obrigado Obrigado, amigo É o seguinte Eu tenho que Vamos lá, gente É o seguinte Saindo do personagem agora Eu preciso mandar um papo reto pra vocês Emily, Emily, vem cá Vem aqui Segura isso aqui rapidinho Segura aqui rapidinho Então, tipo assim Mesmo sem ser o Void Eu continuei sendo o Rio das Estrelagens Porque, tipo assim Tecnicamente, a bolsa é sua, né? Eu não parei pra pensar isso Eu não entendi, né? Você tá zoando Eu te zoando Que isso? Que isso? Por que você tá com raiva de mim? Mãe, que outra Eu não sabia Eu esqueci Você tá esquecendo o que, filha? É a minha bolsa E o que tem a ver com isso Que você me chamou? É a minha bolsa É a minha bolsa É uma explicada O Void trollou ela Porque o Void pegou essa bolsa dela E jogou na piscina É verdade É a minha bolsa É a minha bolsa Responsabilidade Me dá a bolsa Mozinho, você é o Não, não pode chamar de mozinha Eu só... Você não tem ninguém Que nem trollar Mas nem foi eu Foi você Calma, amiguinha Calma Vai tudo ficar Saiu, Ketley Para Responsabilidade Voltou a ser a Ketley Então eu voltei a ser o Void? Eu aguento mais esse vídeo Eu voltei a ser o Void? Deixa eu fazer uma pergunta Todo mundo voltou a ser o que era? Tecnicamente, sim Graças a Deus O meu sobrinho Só pra mim saber Então eu voltei o seu Void? Sim? Eu acho que sim Eu acho que eles tem que... Não é o que? Eu quero ver Ah!